E aí torcedor palmeirense, estamos chegando para mais um vídeo do canal Porco Raiz isso aqui é o canal do Porcão, de dois em dois, de três em três dias mesmo sem futebol a gente aparece aqui no canal trazendo um videozinho para vocês para comentar, resenhar com vocês sobre os assuntos do Verdão tem algumas coisas interessantes nesse vídeo de hoje, a gente vai pincelando aqui, pincelando ali vendo o que vale a pena trazer, o que não vale a gente descarta, tá legal? e volto a lembrar, a nossa promoção da camisa continua valendo é só a gente chegar em 50 mil inscritos, no momento que a gente chegar a gente faz o sorteio naquele esquema das palavras chaves o Léo aqui não esqueceu não, é que realmente está difícil chegar em 50 mil inscritos muito canal, muita concorrência e o trabalho da gente às vezes acaba ficando meio que menosprezado e aí o pessoal acaba não enxergando aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente já faz daqui a dois anos, pouco mais de dois anos mas vamos pra frente, aqui a gente não desiste não, brasileiro não desiste de nada, né torcedor? vamos pro vídeo pessoal, na capa, na nossa thumbnail eu coloquei a foto do Ronaldo, ex-fenômeno, né que inclusive parece que pegou Covid e esteve, está na Copa do Mundo mas não pôde nem participar do primeiro jogo do Brasil porque estava convidado enfim, o Ronaldo que hoje é proprietário, né, CEO do Cruzeiro Cruzeiro que acabou de voltar para a elite do futebol brasileiro parece que tem intenção de levar e agregar alguns nomes para o time do Cruzeiro pra assim qualificá-lo melhor e de repente fazê-lo competitivo, né no próximo ano, agora em 2023, quando vai disputar a elite do futebol e se falou muito do Rafael Navarro do Palmeiras que ele havia, que ele tinha interesse no Rafael Navarro, né que é um atacante que de repente pode compor o elenco do Cruzeiro mas que ele ia conversar com a Leila a nível de empréstimo, tá provavelmente o Ronaldo do jeito que ele é malandro, ele dá até pingo ele dá até pingo não, ele dá até nó em pingo d'água obviamente que ele ia querer um empréstimo, né e ia querer que o Palmeiras pagasse parte do salário do menino mais ou menos por aí, isso não é informação, é o que eu imagino mas o que você acha, torcedor? será que só o fato do Navarro ir e alguém pagar uma parte do salário dele já ajudaria o Palmeiras? coloca aí nos comentários informação que eu queria trazer pra vocês é sobre o João Paulo Sampaio que é o nosso coordenador de atletas de base que inclusive teve propostas aí, mas não foi disse que o Palmeiras é viciante e que ele fica no Palmeiras ele deu uma declaração numa entrevista que ele sabe por baixo que de ofertas que os jogadores da base já receberam né, no decorrer do ano, nos últimos tempos que ele tem certeza mais ou menos de 600 milhões de reais de ofertas já efetivamente feitas pra jogadores de base aí teve um pessoal que até brincou, né, no post dessa entrevista dizendo assim, é, 599 milhões é pro Henrik e 1 milhão é pro restante mas não é bem assim, né, ele tem grandes joias na base e o Palmeiras realmente tem um ativo muito grande na categoria de base se a gente for contar todas as joias que a gente tem lá claro, tem alguns que não tem esse valor de mercado mas tem outros que tem muito valor e o Palmeiras tem que saber valorizar e saber negociar se não for utilizar agora, né, na categoria principal no time principal, aqueles que já estão fazendo a virada de aniversário, que já não podem mais atuar na base tem que se fazer alguma coisa a nível de negociação e fazer caixa, né, fazer dinheiro porque a gente, obviamente, que precisa vamos pra próxima o time principal está de férias, né, nós aqui estamos também meio que quase de férias, né não ganhando absolutamente nada porque quando o futebol para, complica a vida da gente que trabalha com o futebol, né, mas enfim eu não quero cobrir a Copa do Mundo Copa do Mundo é sem torcedores que está esquisita, né você vê, Neymar se contundiu e muito jogo estranho na Copa do Mundo muita zebra acontecendo muito time pequeno fazendo com que time grande sucumba está complicada essa Copa, né parece que essa é a Copa das Grandes Casas de Aposta só uma opinião bom, falando do Palmeiras voltando lá pro Palmeiras é... o Palmeiras vai se reapresentar dia 2 de janeiro na Academia de Futebol mas como a gente tem aí 45 dias que vão ficar parados quando fizer 30 dias, né no primeiro dia subsequente o Palmeiras já vai fazer um monitoramento virtual da... de todos os seus jogadores ou seja, já vai ter um horário determinado pra que o jogador se apresente virtualmente como nós estamos falando aqui em telinha que ele treine, né com os coordenadores já dando uma assistência pra que ele não perca né, pra que ele não perca o seu condicionamento físico pra que ele venha no dia 2 de janeiro em melhor forma e já no dia 2 de janeiro antes de a gente começar o Paulistão que vai ser no dia 15 o Palmeiras vai fazer 5 jogos, né amistosos 5 jogos treino tá eu vou te falar 3 deles aí, ó no dia 5 vai enfrentar o Suzano tá, e no dia 8 vai fazer 2 jogos um pela manhã e um à tarde é... isso é pra girar todo o elenco tá legal? todo o elenco então vai fazer um jogo com uma parte do elenco outro jogo com outra parte do elenco obviamente no dia 8 de manhã é contra o São José e depois contra o Monte Azul, tá os outros dois ainda depois eu falo numa outra... num outro vídeo tá legal? é... e como eu disse vai ter monitoramento virtual após 30 dias de férias, né os jogadores ficam aqui numa semiférias vão estar em casa mas monitorados virtualmente tá legal? pra já, né começar a dar um gás e voltar bem no dia 2 de janeiro e fazer esses joguinhos treinos aí pra pegar ritmo e começar no dia 15 de janeiro efetivamente no Campeonato Paulista no Paulistão tá legal? a gente vai ficando por aqui nesse vídeo de sabadão queria dar um grande abraço pra todos vocês lembrando hoje não tem palavra-chave no vídeo mas a nossa promoção da camisa continua valendo a camisa está guardada aqui, ó no saquinho fechadinha aguardando chegar em 50 mil um grande abraço avante palestra e aí e aí e aí Obrigado.